Em 2021, o Ministério do Turismo investiu mais de 800 milhões de reais em obras de infraestrutura e priorizou novos projetos. E a expectativa é gerar 500 mil novas vagas de empregos até fevereiro do ano que vem para reaquecer o setor. Em 2021, o Ministério do Turismo investiu mais de 800 milhões de reais em 730 obras que resultaram na melhoria de orlas, asfalto em rodovias, construção de espaços de eventos, de parques e praças públicas. Outra iniciativa do governo federal desenvolvida neste ano, que deve trazer incentivo ao setor, é a instalação, aqui no Brasil, de um escritório regional da Organização Mundial do Turismo. Articulamos o escritório da Organização Mundial do Turismo para o Brasil. Foi uma vitória nossa, uma conquista de todo o povo brasileiro. O escritório da ONU para as Américas agora será aqui no Brasil. E a gente vê isso como uma grande oportunidade de captação e atração de investimentos no turismo no período pós-pandemia. Neste ano, o Ministério do Turismo também investiu em novos projetos, como o Brasil Rural, o Destinos Turísticos Inteligentes, desenvolvido em das cidades, e o Portal de Investimentos, uma parceria com a iniciativa privada. O turismo hoje emprega 7 milhões de pessoas e responde por 8,1% do Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. Segundo o ministro do Turismo, o setor deve ganhar um impulso em 2022. A expectativa é que sejam gerados, até fevereiro, 500 mil empregos com a retomada do turismo no Brasil. Tchau, tchau.